Depois da queda da monarquia, em 15 de novembro de 1889, através do golpe militar, o brasileiro passou a viver em um regime republicano, e o regime republicano foi criado para os políticos, eles mandam no povo, você vota e depois o político manda em você, não faz o que você quer, não resolve os seus problemas, os políticos se alimentam dos problemas para continuar existindo, eles não vão resolver seus problemas, mas existe uma solução para colocar um freio, e o fim nessa farsa é apoiar o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, trineto da princesa Isabel, que propõe uma nova constituição, a Constituição Libertadora.